Alô Guilherme Barreto, Arthur Barreto, Germano Barreto, Alô Vitor Raim, Lauana Prado Deve tá muito bom aí, pra me ligar essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Alô Bruno Adulto! Alisson do posto! Alisson do posto! Graça do garoto! Mais anos e patos! Parabéns doutor! Felipe Alanda! Tio Rio! Casa Masculina, saudade do mercado, muito preso Galera de abaixo de turma não vai lá O Maicon e o São Brás vai chegar Música